Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre alimentação, só que hoje eu vou falar quais os alimentos que você pode dar para o seu gatinho fora a ração que ele come todo dia. Essa pergunta me fazem bastante, porque todo mundo quer saber, né? Eu posso dar, por exemplo, uma carne, posso dar uma fruta, posso dar um legumes? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender melhor o que você realmente pode dar para o seu gatinho. Então, gente, você pode dar outras coisas fora a ração para o seu gatinho. Eles comem muitas coisas que nós comemos também. Só que assim, na dieta dele, para que isso não atrapalhe a dieta certa, que no caso é a ração, porque ela é balanceada, tem tudo o que ele precisa ali, o que você vai dar a mais seria como um petisco. Então aí você vai dar o quê? 10% da alimentação que ele come por dia. É pouquinho, é um petisco. Você não pode dar uma quantidade exagerada, senão eles não vão comer a ração. Então, uma primeira coisa que a gente pode dar para o gatinho com a opção de petisco são as carnes. Como eu sempre digo aqui no canal, é muito importante você entender que o gato é um carnívoro, um carnívoro estrito, quer dizer o quê? Porque é obrigatório. Ele precisa comer proteína, que no caso vem das carnes. E como é que você pode dar carne para o gatinho? Muita gente, muito veterinário até, recomenda que dê carne crua. Eu falo para você que não. Por quê? Porque a carne crua, a gente não tem, assim, como fala, segurança, que ela não esteja com alguma bactéria. Por exemplo, a salmonella. Então, assim, existe um fator aí que fica aquela dúvida. Será que essa carne crua não tem bactéria? Alguma coisa assim? Como você vai fazer para você dar uma carne com segurança para ele? Você vai cozinhar a carne. Um pouquinho só. Isso já vai matar muitas das bactérias que podem ter. É tão importante isso, gente. Porque se o gatinho come a carne crua, na hora que ele vai fazer o cocô, as bactérias estão ali, entendeu? Uma criança brincando com o gatinho, uma pessoa que tem imunidade baixa, uma pessoa idosa, pode ficar doente. Então, se existe a possibilidade de acontecer isso, cozinha a carne. E que carne você pode dar para ele? Você pode dar carne bovina, carne de frango. Eles gostam muito, mas sempre com aquele detalhe. Com o caldinho. Tudo que a gente vai fazer para o gatinho, a gente tem que aproveitar a oportunidade e pôr água ali. Então, não dá a carne seca. Faz um caldinho com aquela carne. Porque aí ele tem que beber a água e come a carne. Uma carne que o pessoal gosta bastante de dar, e me perguntam bastante se pode, é o fígado. Eles gostam, eles adoram. O fígado é uma carne saborosa, né? E muito rico em vitaminas, minerais. Só que é aquele negócio. Você tem que tomar cuidado com a quantidade que você vai dar de fígado. Porque é uma carne que é muito rica em vitamina A. E essa vitamina A, em excesso, pode atrapalhar até o crescimento ósseo do gatinho, gerar deformidade. Então, é aquela coisa, né? Sempre de uma maneira equilibrada. E o fígado também, por ser rico em minerais, pode favorecer a formação de cálculos urinários. E às vezes você tem um gatinho em casa que já teve problema urinário e você tá dando fígado pra ele todo dia como um petisco. Então, tem que conhecer melhor se pode ou não. Se der só um pouquinho e o gatinho nunca teve problema urinário, não tem problema. Mas se o seu gatinho já teve até, é melhor você nem dar, tá? Outra carne que eles gostam muito são os miúdos. Você pode dar, principalmente de frango. O fígado de frango, a moela, o coração. Eles gostam muito porque é bem saboroso. Outra fonte de proteína também, outra fonte de proteína que você pode dar como um petisco é o ovo. O ovo é um alimento muito rico. Você pode ver que nas próprias rações sempre tem lá. As rações que tem ovo, eu sempre cito como óleo. É uma ração que tem proteína de qualidade. Cozinha o ovo também e pode pôr como um petisco pra eles que eles gostam bastante. Quanto aos peixes, os gatinhos gostam muito do sabor dos peixes. Mas de preferência dê os peixes naturais, não os enlatados, tá? E tem que tirar, porque os enlatados, eles estão conservados. Às vezes tem muito sal e o conservante também não faz bem pro gatinho. O atum é um peixe que o pessoal gosta de dar o atum enlatado. Mas se for pra você dar um atum enlatado, é melhor então você comprar um patê. Entendeu? Tem até patê com sabor de atum, porque ali já é um alimento completo. E já é feito pro gatinho. Do que você dar o atum enlato. Você pode comprar o atum, o peixe mesmo. Eles gostam, tá? Lembrando que os peixes que tem espinho, você tem que tirar o espinho, pra que o gatinho não engasgue. Agora uma outra coisa que você pode dar são as frutas. Aí a gente segue a mesma linha de pensamento. O gato precisa beber água. Então a gente faz o que? A gente dá frutas que são ricas em água. Então aí você tem o melão, que você pode dar, a melancia, a pera, você pode dar, mas você tem que tirar as sementes. A maçã, você pode dar também. Fazendo assim, o seu gatinho tá comendo os petiscos que vão favorecer muito a hidratação dele. Quantos vegetais você pode dar? A abóbora, que é rica em fibras pros gatinhos aí que tem problema de constipação. O chuchu, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico sobre o chuchu, pra você dar como um alimento também, pra você fazer a dieta daqueles gatinhos que tão gordinhos. Porque ele é muito rico em água e é pouco calórico. E os gatos gostam, você faz um caldinho de carne e mistura o chuchu. Depois você assiste o vídeo, você vai gostar. Tem também o pepino, que também é rico em água. Um dos vegetais que os gatinhos até podem comer, mas tem que tomar cuidado também com essa coisa dos minerais, é o brócolis, tá? Porque também pode favorecer a formação de cálculos. Essas são as opções que você pode dar pro seu gatinho fora a ração. Mas como eu já disse, toma muito cuidado, porque tem que ser dado como se fosse um petisco. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer o que mais o seu gatinho pode comer fora a ração. Agora escreve aí no comentário o que você costuma dar de petisco pro seu gatinho. Quero saber. E muito obrigada pela atenção. Eu fiz um guia completo sobre como escolher rações para gatos. É um guia ilustrado com mais de 170 páginas, onde eu analiso junto com você 48 rações. Você vai aprender a como escolher uma ração não pela embalagem, mas pelo rótulo, de uma maneira simples e prática. Você nunca mais vai escolher uma ração do mesmo jeito. Vamos lá conhecer o guia por dentro? Pra você descobrir qual a melhor ração, é você saber quais são os segredos da alimentação dos gatinhos. Então eu vou te explicar como é que é a alimentação do felino, qual é a dieta certa. E a ração vai ter que ser baseada nessa dieta. Depois começamos a falar sobre a água, um dos nutrientes mais importantes pra vida do gatinho. E eu vou explicar tudo sobre as proteínas, te mostro no rótulo da ração. E vamos falar dos minerais na ração. Você vai saber pra que serve cada um dos minerais, a importância. Depois a gente passa pra gordura da ração. Quais rações que você deve evitar, quanto que tem que ter em cada ração. Depois passamos pras fibras, quanto que uma ração deve ter. E se tiver muito, o que pode acontecer. E passamos pros carboidratos. Por que que uma ração tem tanto carboidrato? Se o gatinho é um carnívoro. Todas essas dúvidas você vai tirar no e-book. E as vitaminas, também tão importante pra vida do gatinho. Onde você vai achar qual a quantidade de vitamina no rótulo da ração. Passamos aqui pro segundo passo. Você vai precisar conhecer a ração em detalhe. Pra você saber se essa ração corresponde a uma boa alimentação pro gatinho. Então a gente vai conversar sobre a embalagem. As informações na embalagem. Se o que que tá escrito na embalagem. Vai estar cumprindo realmente o que o fabricante tá prometendo. E chegamos no terceiro passo do e-book. Você vai agora, você já vai aprender a ler o rótulo da ração. Como saber se essa ração realmente cumpre o que o fabricante promete. Vamos falar sobre a quantidade dos ingredientes. Que os níveis de garantia da ração. Os ingredientes das rações. Primeiro ingrediente. Depois que você vai aprender os três. Comparar junto com você as rações. E na última parte. Uma parte especial aqui que eu fiz pra você. Sobre rações do trato urinário. As rações pra prevenir que o gatinho tenha problema no trato urinário. Viu? Gostou? Fiz no capricho pra você. Fiz no capricho pra você.